Falou Moçambique muito, boa tarde, bem-vindos então ao nosso pequeno brevemente do nosso programa The Cap, aqui para o tempo teremos um programa super especial, que será chamado então Talento VIP. Estes são os dos convidados que vão estar conosco daqui a alguns dias. Primeiro vou apresentar como convidado, boa tarde, bem-vindo às vezes para aquela câmera e apresente-se. Boa tarde, aqui é Selen Brise, a.k.a. Young Slimy. O que é que faz realmente o estudo musical? Eu faço variadamente, faço vários tipos de música, mas praticamente faço o resto. Por outro lado também vou pedir aqui ao outro meu convidado, por favor, apresente-se, olhe-me para aquela câmera e cumprimento-se aos nossos caríssimos telespectadores que nesta altura estão ligados a acompanhar este grande brevemente daqui para frente que vai ser aquele que é do nosso programa. Sim, aqui eu ouço o oi, o Benjamim da Maziza. Eu faço um recruto aleatório, faço acro-house e rap. E há quanto tempo faz o estudo? Há quase três anos. Três anos. A isto então, está aí o nosso pequeno brevemente, atenção, será muita novidade, vai ser uma carga super total pesada para o nosso canal do YouTube. O pessoal deve acompanhar todos os dias para nós então podermos deixar esta grande novidade. O nosso cameraman ainda está preparado mesmo para trazer esta toda a cena, então, em direto para o nosso canal do nosso YouTube. O nosso muito obrigado, meu nome é Porto Binho e o MC prometo voltar às próximas oportunidades. Obrigado e até a próxima.